Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jc1 começa agora. Desigualdade bate recorde no Brasil. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que o país está no período mais longo de expansão das diferenças de renda entre os ricos e pobres. Depois da Alemanha, agora é a vez da Noruega, responsável por mais de 90% dos recursos, suspender doações para o Fundo de Preservação da Amazônia. Polícia Federal divulga o aldo sobre morte de cacique e Iampi, que teria sido morto por garimpeiros. A causa foi afogamento. Hipótese de homicídio não está descartada. E no estúdio, uma conversa sobre a vacinação contra o sarampo. Em São Paulo, onde está a maioria dos casos, ela foi prorrogada. Quem deve se vacinar? Quais são os sintomas da doença? Quais os riscos de não tomar a vacina? Mande aqui as suas perguntas para a gente. Nas notícias internacionais, julho foi o mês mais quente da história no mundo. A informação é da agência do governo norte-americano para os oceanos. E também no estúdio, a música mediterrânea, que se encontra com a MPB no som do Amazon. Vale a pena conferir. JC1 Cultura de Informação começa agora. A gente começa com um giro para as notícias do país. A Força-Tarefa do Ministério Público na Amazônia denuncia nove pessoas por invasão e loteamento de terra indígena caripuna. Eles vão responder por crimes de organização criminosa, estelionato, invasão para ocupação, desmatamento sem autorização e lavagem de dinheiro. Veja essas e outras notícias nacionais. No Ministério Público, o grupo invadia a área indígena para construir moradias e até marcar lotes. O valor de cada lote chegava a mais de nove mil reais. Em outra investigação, a Polícia Federal divulgou hoje o laudo preliminar da morte do líder indígena Emira Wayampi, que aconteceu em junho no Amapá. De acordo com a PF, desmentindo as primeiras informações apresentadas pela própria corporação, que davam conta do cacique ter sido atingido por facadas ou tiros, o laudo apontou apenas lesões superficiais no corpo de Emira. A principal causa, segundo a PF, seria de afogamento. Mas a hipótese de homicídio não está descartada. O egípcio Mohamed Ahmed Ibrahim, acusado pela Polícia Federal americana de envolvimento com terrorismo, se apresentou à Polícia Federal em São Paulo ontem. Após cinco horas de depoimento, ele deixou a delegacia da Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos e negou a acusação. Mohamed vive no Brasil desde o ano passado e aguarda a aprovação de um pedido de refúgio para ficar aqui. O nome dele aparece na lista de procurados do FBI, por suposto envolvimento no grupo terrorista Al-Qaeda. A Caixa Econômica Federal confirmou que sofreu uma tentativa de ataque de hackers ao seu sistema de dados. O fato aconteceu na última quarta-feira, às vésperas dos saques dos benefícios do FGTS e do PIS-PASEP. Segundo o banco, os invasores tentaram acessar informações cadastrais de clientes, mas o sistema de segurança conseguiu conter a ação. Depois da Alemanha bloquear a doação de 155 milhões de reais para a proteção ambiental no Brasil, a Noruega também anunciou a suspensão de um repasse de 133 milhões de reais para o fundo Amazônia, destinado à preservação da floresta e do meio ambiente na região. A decisão do governo norueguês de reter o dinheiro foi uma represália às mudanças feitas pelo governo Bolsonaro no comitê que coordena o fundo. Em entrevista a jornais do país, o ministro norueguês do Clima e Meio Ambiente, Ola Elvestuen, disse que o motivo do bloqueio do dinheiro foi o Brasil ter fechado a diretoria e o comitê técnico do fundo Amazônia, sem consultar os financiadores. Esses dois grupos eram responsáveis por estabelecer os critérios de aplicação dos recursos recebidos. A Noruega, principal financiadora do fundo Amazônia, doou desde 2008 3 bilhões e 100 milhões de reais, que correspondem a quase 94% do total do fundo. A Alemanha, segundo o maior doador, repassou 192 milhões de reais, que correspondem a quase 6%. A participação do Brasil por meio de repasses da Petrobras foi de 17 milhões de reais, ou 0,5% do total. O presidente Jair Bolsonaro usou ironia quando foi questionado ontem sobre o bloqueio da doação da Noruega. A Noruega não é aquela que mata a baleia lá em cima, no Polo Norte, não? Que explora petróleo também lá? Não tem nada a dar exemplo. Pega a grana e ajude a Angélica a reflorestar a Alemanha. Questionado sobre as decisões tomadas pela Alemanha e agora pela Noruega, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que em breve vai apresentar uma estratégia para a preservação da Amazônia, e que já esperava pelo corte de verbas por parte dos financiadores europeus. O fundo da Amazônia está em discussão, as regras do fundo da Amazônia. Portanto, é natural que qualquer repasse aguarde o desfecho acerca de quais as regras aplicadas. Além do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, cujo diretor foi exonerado após anunciar desmatamento recorde no mês de julho e de se envolver em polêmica com o presidente Jair Bolsonaro, o Instituto Amazon também confirmou o aumento da derrubada de árvores na região. Dados divulgados hoje pelo Amazon, a partir de imagens coletadas por seis satélites, mostram que entre agosto de 2018 e julho deste ano, o desmatamento na região amazônica atingiu 5.054 quilômetros quadrados. Desse total, 1.287 quilômetros quadrados foram desmatados apenas em julho deste ano, o que significa 66% a mais do que em julho de 2018. Na semana passada, ao justificar o bloqueio do financiamento a projetos ambientais no Brasil, a ministra do Meio Ambiente alemã, Svenja Schultz, disse que a política do governo Bolsonaro deixa dúvidas sobre o engajamento no combate ao desmatamento. Ao comentar a declaração, o presidente Bolsonaro disse que a Alemanha deveria usar o dinheiro bloqueado para reflorestar o próprio país. Em resposta, a embaixada alemã divulgou numa rede social um vídeo de florestas alemãs com mensagens em português. O texto informa que as florestas daquele país cresceram mais de um milhão de hectares nos últimos 50 anos e que as áreas de matas cobrem um terço do território alemão, o que faz da Alemanha um dos países mais densamente florestados da Europa. Bom, e para falar com a gente sobre os impactos desse corte no fundo Amazônia, nós vamos conversar agora via Skype com o climatologista Carlos Nobre, que é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Então, muito boa tarde, professor Carlos. A minha pergunta é a seguinte, qual é o impacto concreto, como vocês pesquisadores veem esse impacto do corte desses recursos na preservação da Amazônia? Boa tarde. O fundo Amazônia, ele tem sido muito importante nos últimos 10 anos para se testar muitas possibilidades de desenvolver a Amazônia de uma forma mais sustentável. ele empoderou populações, atuou em cadeias produtivas de produtos da floresta amazônica, como açaí, castanha e muitos outros produtos. ajudou cooperativas a se estruturarem, também ajudou muito na regularização do cadastro ambiental rural das propriedades agrícolas da Amazônia, ajudou muito os estados da Amazônia a se estruturarem pensando em um novo modelo de desenvolvimento da Amazônia que não dependa do desmatamento. Então, esses recursos foram muito importantes, têm sido muito importantes e certamente eles farão falta para que se dê continuidade a esses vários projetos muito bem-sucedidos que o fundo Amazônia financiou. Professor Carlos Nobre, uma parte da retórica, para minimizar essa gravidade que o senhor cita aí, é o suposto interesse de grupos estrangeiros na exploração da Amazônia. Qual é a sua opinião sobre isso? Me parece que, se nós olharmos a história da Amazônia nos últimos 50 anos, a maior exploração de estrangeiros na Amazônia, vamos dizer assim, é na área de mineração. Praticamente, uma boa parte da mineração na Amazônia é de interesse de grupos estrangeiros, talvez com exceção dos minérios de ferro da Vale. Então, historicamente, quem mais teve interesse estrangeiro na Amazônia foi o setor de mineração. Não há elementos para justificar nenhum elemento histórico, nenhum dado, que haja outros interesses comerciais em manter a floresta em pé. Ao contrário, há muito apoio à ideia de que a floresta em pé, ela tem muito mais valor econômico do que a substituição da floresta com o pecuário. Ok, professor Carlos Nobre, muito obrigado pela sua participação aqui no J.C. Uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde. E o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, suspendeu mais 4 mil bolsas de graduação e pós-graduação em todo o país. Esses cortes atingem principalmente estudantes e pesquisadores das universidades públicas. O CNPq é o principal órgão de financiamento da pesquisa brasileira e apoia mais de 80 mil estudantes, professores e pesquisadores. Segundo o CNPq, as 4.500 bolsas canceladas pertencem às modalidades de bolsa por cota, que são concedidas não apenas a pesquisadores diretamente, mas a instituições de ensino públicas ou privadas que fazem sua própria seleção de bolsistas. Hoje, o CNPq mantém 27 mil bolsas para iniciação científica, 8.650 para mestrado e 8.600 para doutorado. O corte atingiu principalmente os estudantes da iniciação científica, que recebem cada um R$ 400,00 por mês para seus projetos desenvolvidos durante a faculdade. Desde 2016, o orçamento do CNPq vem caindo. Passou de R$ 1 bilhão para R$ 784 milhões em 2019. O Ministério da Ciência e Tecnologia, ao qual o CNPq é ligado, informou que negocia com a Casa Civil a liberação de um crédito suplementar para evitar a suspensão do pagamento das bolsas em andamento. Outra informação preocupante, o Brasil atingiu o período mais longo de desigualdade de renda. Isso é o que aponta um estudo da Fundação Getúlio Vargas, FGV Social. São quatro anos e três meses seguidos de aumento na desigualdade de renda com base nos dados da PNAD contínua do IBGE. O estudo da FGV Social mostra que, de 2014 até agora, a renda do trabalho da metade mais pobre da população caiu 17%. A renda da classe média caiu 4%. Já a renda do 1% mais rico subiu 10%. Os mais atingidos pela queda na renda são os jovens, os analfabetos, moradores da região norte, negros e moradores da região nordeste. A pesquisa apontou também que o número de brasileiros em situação de pobreza, renda de até R$ 233,00 por mês, por pessoa, subiu de 8% para quase 12%, entre o final de 2014 e o final de 2017. São 23 milhões de pessoas, mais do que a população do Chile. O estudo conclui que o desemprego e a desaceleração da economia são as principais causas do aumento da desigualdade. Para saber mais sobre esses dados, eu converso agora ao vivo com o economista da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri, responsável pela pesquisa sobre o aumento da desigualdade no país. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pela tua participação aqui no JC1. Eu queria saber se essa constatação, combinada com a falta de perspectivas, quer dizer, olhando para trás, tem esse resultado. Aqui para frente, a gente não vê uma recuperação muito rápida na economia. Isso é uma bomba relógio para o desenvolvimento do país? Boa tarde, Aldo. É uma boa pergunta. Na verdade, o aumento da desigualdade talvez tenha atrapalhado um pouco essa recuperação. porque o Brasil viveu uma grande recessão. Quando você coloca esse forte aumento de desigualdade ininterrupto, mostra que o bem-estar social e a pobreza pioraram mais até do que a economia e talvez ajudem a explicar a própria dificuldade retomada na economia, os pobres tendem a consumir uma parcela maior da renda, etc. Mas, quer dizer, eu acho que a pesquisa, por mais que mostre essa longuíssima, mais longa período de aumento de desigualdade da história documentada brasileira, que trata de 1960, ele mostra no final da série uma questão de coincidência. O último aumento de desigualdade do último trimestre foi o menor, quando comparado ao ano anterior, desse período de 17 trimestres. E, por outro, o desemprego, que foi o grande vilão desse aumento de desigualdade, ele começa a cá, no último trimestre da série. Então, pode ser um sinal... É, infelizmente, a gente está com problemas para te ouvir, Marcelo. Agora voltou. Acho que dá para você prosseguir, por favor. Desculpa. Então, eu estava falando que no final da série tem uma boa, uma possível boa notícia, que a desigualdade está caindo menos e o desemprego, que é o grande propulsor do aumento de desigualdade, passou, em vez de subir, a cair. Então, pode ser que, talvez, em relação a esse ponto do alto, talvez ele esteja começando a entrar numa certa reversão de tendência, mas é algo muito difícil de assegurar. A gente tem que aguardar o trimestre a trimestre. Ok, Marcelo. Muito obrigado aí pelas informações. A gente espera aí que essa curva realmente se confirme e a gente volte a ter indicativos de redução de desigualdade, porque é o que, de fato, o país precisa. A economia é deslanchar, mas, principalmente, diminuir essa desigualdade tão grande que a gente tem. Muito obrigado pela tua participação aqui no JCU. Uma boa tarde para você. Vamos falar de saúde agora. A Prefeitura de São Paulo decidiu prorrogar a campanha de vacinação contra o sarampo, que terminaria hoje por causa da baixa adesão e do aumento do número de casos da doença. Pois é, o estado já tem mais de 1.300 casos confirmados e a maioria dessas pessoas mora na capital. Família unida em prol da saúde. A gente veio vacinar o Martim, tem a vacina do sarampo, a gente vai dar a vacina a tripla, né? A tríplice, que inclui o sarampo. E a gente vai aproveitar e vai tomar também. Mas a preocupação não é só com o pequeno Martim, que acaba de completar um ano. Os bebês menores de seis meses e acho que os idosos ainda não podem se vacinar. Então, se a população no geral não se vacina, essas pessoas ficam mais propensas a pegar. Tipo, a gente acaba passando para essas pessoas. Então, não só o sarampo, mas como todas as doenças, né? Então, é importante a gente estar se mantendo vacinado para proteger o resto da população também, não só a gente. Os três vieram tomar a vacina contra o sarampo. Doença viral com alto potencial de contágio pela fala, tosse ou espirro e que está se alastrando pelo mundo. Foram quase 365 mil casos em 182 países só no primeiro semestre de 2019. Maior incidência em 13 anos, acima inclusive dos registros anuais. O aumento mais drástico se deu na África, onde o número de pacientes se multiplicou por 10 desde o ano passado. Na região europeia da Organização Mundial da Saúde, os quase 90 mil casos deste ano já superam o número registrado em todo o ano passado. Nas Américas, o Brasil é o segundo país com mais registros atrás apenas dos Estados Unidos. Desde o início do ano, houve 1.322 confirmações. Mais de 90% desses casos foram registrados no estado de São Paulo. Dados da Secretaria da Saúde mostram que três em cada quatro pessoas que pegaram o sarampo moram na capital paulista. E o aumento no número de pacientes só na última semana foi de mais de 36%. Rio de Janeiro, Bahia e Paraná também tiveram registros de sarampo nos últimos três meses. Os sintomas da doença são febre, manchas vermelhas pelo corpo, tosse, coriza e conjuntivite que podem evoluir para a pneumonia, cegueira, encefalite e até levar à morte. Por isso, a melhor maneira de se prevenir é por meio da imunização. E não tem muito tempo na semana, mas a gente tem que arranjar um tempo realmente para cuidar da saúde, porque é importante. Sem dúvida. E quem está aqui com a gente hoje para esclarecer todas as dúvidas sobre o sarampo é a médica infectologista Rosana Richman, que do Hospital Emílio Ribas e do Grupo Santa Joana. Doutora, muito obrigada por nos atender. Bom, por que nós voltamos, primeiro, por que nós voltamos a ter sarampo? Esse é um vírus que não havia mais a circulação, por que nós voltamos nesse momento a ter sarampo novamente? Então, Joyce, a primeira coisa é falar que a minha geração e mais velha, a gente está muito triste com a situação, porque é uma doença de difícil controle e a gente tinha controlado. Aqui em São Paulo, quase há 20 anos a gente não tinha sarampo, então os pediatras jovens nem sabiam o que era sarampo. Só que o sarampo acabou no mundo. Em especial na Europa, a gente acabou de ver os dados, a Europa está cheia de casos de sarampo, os Estados Unidos estão cheios de sarampo. Então, por ser um vírus de muito fácil transmissão, então a gente sempre dá um exemplo, se vier alguém da Europa para cá de avião e pegar uma população não protegida, ele vai conseguir contaminar 90% das pessoas durante o voo que não estão protegidas contra sarampo. E o sarampo, o vírus, ainda tem uma característica muito diferente dos outros, de ele ficar em suspensão no ar. Então, mesmo que essa pessoa saia desse avião, as pessoas que vão entrar no avião nas próximas duas horas ainda têm risco de se contaminar. Então, daí a gente entende a hora que o vírus entra numa capital como São Paulo, com uma alta densidade demográfica, onde as pessoas circulam para tudo quanto é lado, a explosão do número de casos é rápida, principalmente se a população não estiver devidamente protegida. E acho que talvez, aí a gente, só para entender bem a razão do surto agora, não sei bem se essa é a melhor palavra, a gente teve uma deficiência na imunização? A gente teve um ambiente propício para essa proliferação? Aldo, a gente precisa rever um pouco a história da imunização para poder te responder isso. No nosso Programa Nacional de Imunizações, a vacina contra o sarampo, que é a tríplice viral, sarampo, rubelo e cachumba, ela entra a partir de um ano de idade em 1992. Ou seja, quem nasceu para trás disso, em teoria, não tem vacina. Ou teve a doença, ou não tem vacina. Quem nasceu de 92 para cá, ou seja, quem está hoje até com 27 anos de idade, tem pelo menos uma dose de sarampo. Lembrando que o ideal, a hora que o vírus realmente está circulando, são duas doses. Por isso que a campanha está sendo feita entre 15 e 29 anos, exatamente para a gente atualizar essa segunda dose. Não é que as pessoas estão totalmente sem cobertura vacinal, eu diria que elas não estão adequadamente protegidas. E daí, quem está nos ouvindo agora e fala, não, mas eu tomei as vacinas da infância. Não necessariamente você está protegido. Então, se você está dentro da campanha, é o que a gente está falando, dose a mais, Aldo, não tem problema. Você vai aumentar a quantidade de anticorpos. Isso ajuda muito a gente a entender esses cortes que são feitos para estabelecer qual é o público prioritário. Agora, também me deixa uma dúvida. Quer dizer, quem viveu a infância antes de 1992, portanto, tem que ter um cuidado redobrado, não é isso? Agora, com a vacinação. Assim, Aldo, daí depende. Primeiro, se não teve a doença. Como na época não tinha vacinação, então a minha geração toda teve sarampo, certo? E nós estamos protegidos. Então, eu não tomei vacina, nem irei tomar, porque eu tive a doença, eu tenho a imunidade natural. Isso, já responde uma outra dúvida. Quem teve a doença, então, não tem problema. Está encerrado, está encerrado. Nesta época de 92 para trás, eventualmente você pode ter ido numa clínica privada tomar vacina. Não tinha no programa nacional, mas eventualmente você pode ter. Por isso que a melhor forma é ou checar a carteirinha, se você não tiver a carteirinha, não souber, vá e deixe e fique protegido. Essa é a melhor forma. E tem alguma contraindicação? Algum grupo não pode tomar? Tem sim, Joyce. A vacina é uma vacina de vírus vivo atenuado. Então, isso significa que gestantes, bebês menores de seis meses, né? Então, o recém-nascido até seis meses. E pessoas que estão fazendo algum tratamento imunossupressor, é uma quimioterapia, uma radioterapia, uma medicação, um corticoide numa dose mais alta, converse com o seu médico para ver se você pode ou não tomar a vacina. Então, as pessoas, e essas são justamente os grupos mais vulneráveis à doença grave. Por causa da imunidade? Por causa da imunidade, a gestante, ela pode ter abortamento espontâneo, pode entrar e trabalhar de parto prematuro. A gestante em si, ela pode ter um quadro mais grave. Então, quem não pode se vacinar, a gente realmente pede para quem estiver no entorno dessas pessoas estarem protegidos. Que daí fazem como uma barreira aí para não contaminar essas pessoas. Vou colocar também o Cadu nessa conversa, porque ele foi para as ruas, ouviu algumas dúvidas aí. Vamos ver o que ele conseguiu. Pois é, e nós estamos aqui na Praça da República, região central da cidade de São Paulo, para conversar com as pessoas a respeito da vacina contra o sarampo. Como é o seu nome? Meu nome é Lucas Gandhi. Quantos anos você tem, Lucas? Tenho 32 anos. 32 anos, já saiu ali daquele grupo dos 29. Mas, e aí? Você já tomou quando era mais meninão? Não me lembro se eu tomei e gostaria de saber se é preciso tomar. Muito bem. Aí o Lucas, uma das dúvidas. E a... Como é o seu nome? Nayara. Nayara, tem quantos anos? 25. 25. Você já tomou quando era mais criança e agora? Sim, mais nova eu já tomei. Só que agora, por causa que eles estão pedindo, eu não tomei. Mas eu quero saber se eu não tomar, tem algum risco, assim. Se causa algum risco eu não tomar ela. Tá certo. Obrigado, Nayara. Obrigado, Lucas, também. As pessoas ainda têm algumas dúvidas em relação ao período, né? Principalmente também em relação à idade. Voltamos aos estúdios. Ok, Cadu. Obrigada. Então, doutora, primeiro... Vamos lá, começar pelo Lucas, tá? Sim. Então, Lucas, 32 anos. Em teoria, ele tá fora da campanha, porém, Lucas, na rotina do Programa Nacional de Imunizações, você tem direito, sim, a uma dose da vacina do sarampo. Então, as pessoas entre 30 anos e no Estado de São Paulo, 59 anos, elas têm direito a uma dose da vacina. Então, não é campanha, mas você vai ao posto, porque você nunca tomou a vacina e provavelmente não teve a doença, e faça a sua dose. Número um. Agora, em relação à... Como é que chama? Uma outra menina? A mais nova, de 25 anos. Deixa eu ver aqui, peraí. Pra ela, o recado é o seguinte, vá à campanha de vacinação, porque você tá exatamente como as pessoas falam, ah, mas eu tô bem na infância. Precisa ver com que idade você tomou, se você realmente tomou a triplice viral. Hoje, a carteirinha de vacinação, gente, é confuso pra gente entender. Até os próprios médicos, às vezes, ficam confusas com o registro que tem na carteirinha. A tendência, e a gente espera que isso aconteça rápido, é a informatização dos nossos sistemas de imunização. Porque eu tô em Minas Gerais, eu preciso ver numa rede nacional o que eu tenho de vacina prévia. Isso, infelizmente, ainda não é uma realidade. Então, neste momento, se você tem dúvida, você tá na campanha, tome a sua vacina, porque você pode, sim, ter uma doença relacionada ao sarampo e, pior que isso, ter as complicações. Doutora, a gente fizemos, inclusive, na semana passada, um programa sobre fake news e tal. Houve uma disseminação de uma informação errada a respeito de vacinas, que é bastante ampla. Agora, independentemente das fake news, há algumas convicções, pessoas que têm convicção de não usar alopatia, de não usar vacina. Quando a gente tá falando, por exemplo, no ambiente escolar, porque quem tá assistindo a gente em casa, tem criança em casa, em geral, né? Como é que é a melhor forma de lidar com isso? Essa convicção individual de alguma família e essa segurança sanitária, vamos dizer assim, dessa comunidade? Faldo, isso é um tema bastante interessante, tá sendo super discutido, não só no Brasil, em vários países europeus. Você concorda que na Europa não é falta de verba que as pessoas não estão se vacinando, é por convicção. Então, tem questões religiosas, filosóficas, né? Então, assim, eu acho que a melhor forma, eu acho que as escolas, sim, devem pedir para ver a carteirinha de vacinação com qual intuito? Intuito de educação, de checar e ver. Às vezes, o pai acha que tá tudo em ordem e é uma oportunidade que você tem para informar os pais, olha, aqui tá faltando uma dose aqui, o seu filho tá bem protegido, etc. Então, do ponto de vista de informação, eu acho bem bacana que as escolas façam isso. Do ponto de vista punitivo, tipo, olha, não tô com a vacina por uma questão filosófica, né? Daí eu já não concordo tanto. Eu acho que a melhor saída é a gente informar e falar, ó, estamos numa epidemia de sarampo, se o seu filho não se vacinar, eu entendo os seus motivos, porém, você precisa entender que, exatamente por causa disso, tá acontecendo no mundo a explosão do número de casos. Então, uma coisa é a responsabilidade individual, outra coisa é a responsabilidade do entorno. Porque tem crianças nessa escola que, provavelmente, os pais são a favor da vacina, porém, a criança, por alguma questão de saúde, ela ou não pode tomar a vacina ou ela responde pior à vacina, porque toma alguma medicação, tá fazendo algum tratamento imunossupressor. Então, indiretamente, essa pessoa tá vulnerável. Então, a hora que você conversa com esse pai que tem essa convicção, fala, olha, o fulaninho da classe, ele não pode tomar a vacina, ele, pelo contrário, se ele tiver a doença, ele vai ter uma doença mais grave. Eu, de verdade, eu duvido que essas pessoas não entendam, desde que a gente converse e explique numa boa e não punitivo. Eu, pelo menos eu, sou contra. Tem países fazendo isso, cobrando multa dos pais que não vacinam, etc. Eu, a princípio, eu não iria para este lado, posso estar enganado, mas eu, a princípio, eu iria para esse lado da educação, de explicar o que está acontecendo, a situação, para a gente realmente... Conversa e informação, né? Eu acredito que seja a melhor forma nesse início. Doutora Rosana, muito obrigada pelas informações tão relevantes e até a próxima. Até a próxima. Bom, e daqui a pouco você vai ver aqui no JC1, aquecimento global. O mês de julho foi o mais quente dos últimos 140 anos no mundo. E os protestos por mais democracia em Hong Kong. Um alpinista conhecido como a aranha francesa coloca a bandeira da paz na volta de um prédio da ex-colônia britânica. A gente volta já. Agora as notícias internacionais. Na Europa, seis países decidem receber os imigrantes do navio na costa da Itália. E tropas chinesas treinam e continuam em alerta na fronteira de Hong Kong. Depois das críticas da ONU contra o uso de granadas e gás nas manifestações, o comandante da polícia de Hong Kong afirmou que foi a violência dos manifestantes que obrigou os policiais a usarem gás lacrimogênio nos protestos contra o governo da ex-colônia britânica. Enquanto isso, dezenas de veículos de ataque e transporte de tropas, além de centenas de soldados da polícia armada chinesa, continuam concentrados num estádio em Shenzhen, na fronteira chinesa com Hong Kong, em treinamento contra possíveis manifestantes, mostrando que o governo chinês está atento e preparado para intervir nos protestos pró-democracia que há dez semanas agitam a cidade. E hoje, em Hong Kong, um pedido de paz foi feito pelo homem-aranha francês Alain Robert. Usando apenas as mãos e sem equipamento de segurança, ele escalou um edifício de 68 andares no centro financeiro da cidade e amarrou no alto uma faixa com um desenho de duas mãos e as bandeiras da China e Hong Kong, numa mensagem de paz entre os dois territórios. Esta foi a terceira vez que ele escalou o prédio e, quando desceu, foi detido pela polícia. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou que seis países da comunidade europeia decidiram receber os 147 migrantes, a maioria deles de origem africana, que estão a bordo do navio da organização não governamental espanhola Open Arms, na costa da ilha de Lampedusa, na Itália. Na noite passada, cinco imigrantes doentes acompanhados de seus familiares já foram transferidos do navio para Lampedusa. Os outros devem ser distribuídos entre Portugal, França, Alemanha, Romênia, Espanha e Luxemburgo. Giuseppe Conte acusou seu ministro do interior, Matheus Salvini, líder da extrema-direita, de deslealdade e obsessão com o tema imigração. Mas, ainda assim, a Itália decidiu que não vai receber nenhum imigrante. E o mês de julho foi o mais quente dos últimos 140 anos no mundo. Olha só, a informação não é de nenhum grupo ambientalista radical, também de nenhuma autoridade de um país comunista. É da agência do governo dos Estados Unidos para os oceanos. A média global de temperatura foi de 0,95 graus Celsius maior que a média de todo o século XX. Os dados são da NOA, Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, que faz essa pesquisa desde 1880. O Serviço de Mudança Climática Copérnicos, da União Europeia, já tinha apontado julho como o mês mais quente da história. Os pesquisadores norte-americanos alertaram que nove dos dez julhos mais quentes foram registrados neste século. O calor recorde de julho deste ano, que atingiu todos os continentes, reduziu o gelo nos oceanos Ártico e Antártico, que também registraram baixas recordes. E como hoje é sexta-feira, um ótimo dia para a gente ouvir música boa. Hoje nós convidamos os criadores do projeto Amazonon para o nosso espaço das artes. Então nós estamos aqui com a Crisante Guica e o Juliano Abramovay. Eles se uniram para nos mostrar a união da música do leste da Grécia com a nossa MPB. Eu já quero saber como surgiu essa mistura. Muito obrigada, primeiro, pela presença de vocês. Como surgiu, Juliano, essa mistura da música grega com a música da nossa MPB? Pois é, Joyce. Eu, enfim, sou músico e sempre vivi no Brasil, mas sempre me interessei pela música do leste do Mediterrâneo, do Oriente Médio. E uma vez tive a oportunidade de pegar na minha mão um instrumento, como o alaúde. E fiquei encantado com as possibilidades de notas e escalas e sonoridades. E decidi me aprofundar nessa linguagem. Então eu fui estudar, passei um tempo morando na Grécia também, lá que eu conheci a Crisante. E lá que surgiu esse nome. Eu estava na casa dela, inclusive, e caiu uma chuva, assim, muito forte. Eu vi um dilúvio, lembrei das chuvas amazônicas e tropicais. E quando vi o nome da rua onde eu estava, a rua chamava Amazonon. E então decidi que esse era um nome que simbolizava mesmo essa junção da nossa Amazônia com a Grécia. E hoje nós vamos para o intervalo de uma maneira especial, que é o som da música de vocês. Então eu já quero ouvir essa união dessa música. Obrigado. E aí 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 Pensar, refletir e querer respostas para perguntas que não são imediatas. Esses são alguns dos questionamentos trazidos pela filosofia. Pois é, e hoje é dia do filósofo, por isso a gente trouxe essa reportagem da Maria Manso, que foi às ruas e à sala de aula para saber se as pessoas têm o costume de filosofar. Filosofar é pensar sobre o pensamento, levantar novas perguntas para cada resposta. Ou seja, para explicar a filosofia já é preciso filosofar. Ao mesmo tempo, seria possível viver sem pensar sobre a vida. É um pouco para dar sentido para a nossa vida, né? O que tem além da nossa existência no presente, o que vem depois, de onde que a gente vem. Às vezes eu pensar qual é o sentido de tudo isso, o que tem depois disso. Desde a antiguidade, séculos e séculos antes de Cristo, já existiam filósofos. E alguns de seus pensamentos até hoje empolgam jovens como Paula, 18 anos, estudante de filosofia na USP. A filosofia rejeita explicações baseadas no sobrenatural. Mais ainda, a filosofia busca a coerência interna e a definição rigorosa dos conceitos e organiza-se em doutrina, surgindo, portanto, como pensamento abstrato. Eu acho que a filosofia nos ensina a ouvir as coisas e não só aceitar da forma que elas são. Eu acho que ela nos ensina a debater sobre, tentar encontrar um caminho melhor. Melhor da moral, da ética, por exemplo. Penso, logo, existo. Mas só sei que nada sei. Até porque o inferno são os outros. E a pressa gera o erro. Essas frases, que costumam gerar likes nas redes sociais, são de filósofos da antiguidade, como Sócrates, Descartes e Platão. Ou seja, mesmo sem saber, a gente filosofa. Na sala de aula desta escola pública, o professor também usa Platão para falar de ética e justiça com adolescentes do ensino médio. A partir da leitura do conto do Anel de Giges, vem a questão. O que você faria se fosse invisível? A partir de agora, vocês são invisíveis. E aí, começa a memorizar aí, a trazer para a mente, a já o que você já viveu na sua vida. E vamos começar a refletir sobre o que nós podemos fazer. Perguntas e respostas ultrapassam a sala de aula, porque só quem pensa existe de verdade. A importância da filosofia é levar o aluno a sempre cultivar a curiosidade. Porque quando ele está com a curiosidade, ele tem a meta de sempre estar buscando a questão do consenso, da verdade, da ciência, dos resultados, de como é o caminho. A arte de filosofar é pensar. Pensar e observar. Você observar uma coisa e pensar sobre aquilo. Eu acho que sem filosofia, sem a gente ter esse processo de pensamento, a gente para de buscar a verdade e a gente nunca alcança a verdade. Pensar é fundamental, né, Jói? Sem dúvidas, sempre. Antes da gente ir embora, duas respostas aqui de mensagens que chegaram depois que a doutora Rosana foi embora sobre vacinação. A Nayara pergunta se lactante pode tomar vacina contra o sarampo. Ela disse que depois do bebê completar seis meses, pode antes não. E tem uma outra pessoa que diz aqui, assina como link, que a gente não falou nada aqui sobre a vinda desenfriada de venezuelanos para o Brasil e que isso é que estaria causando o surto de sarampo. Agora, a doutora Rosana disse que o vírus que afetou lá a Venezuela não tem nada a ver com o vírus que está aqui se espalhando. E pela cepa, pelo DNA desse vírus, eles sabem que esse vírus, na verdade, veio da Europa. Portanto, gente que viajou da Europa para cá é que trouxe isso. Essa é a resposta, a gente sempre tentando esclarecer ao máximo as informações aí para você. Um ótimo final de semana. Bom final de semana, até segunda. Tchau, tchau.